Oi galerinha, eu vou gravar um vídeo fazendo o picolé de Danone, uhuuu, vai deixando bastante like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais o vídeo E segue Bela lá no Instagram, e a gente vai precisar de que Bela? De creme de leite, de suquinho em pó, de chocolate, Danone, limão e canudinho e a colher e isso para mexer E atravessa, né mãe? Primeiro a gente vai fazer o que? Vai abrir os danoninhos e colocar, despejar tudo aqui dentro Posso? Pode abrir Você consegue abrir Pode ser qualquer Danone, viu galerinha? Eita Abra a gente, abrimos, né mãe? É E agora coloca Assim? É melhor assim, é o comprido Derrama tudo Eita, galerinha, puxa agora com a colher, mãe Segura aqui, assim Pra tu Vai puxar um tudinho Quer uma colherinha menor? Quero Pode colocar essa colher aí Ah, na travessa mesmo, na travessa, dentro da travessa Aqui vai mexer com ela Vai, pega agora Agora coloca o suquinho Conseguiu, amigo? Pronto, agora mexe um pouquinho Vai mexendo Vai mexendo Volta Vamos ver Abra aqui não, Teresinha O creme de leite Estou esquecido de abrir Vai mexendo Que daqui a pouco vem o creme de leite Parece uma papa de maranhão Papo de maranhão A queda de Que a senhora faz todo dia De cremogema É Vai mexendo Tem que mexer bastante, viu galerinha Até dissolver Toma, pera Coloca o creme de leite Tá bom? Não, você tá mexendo Coloca o creme de leite Pode parar Coloca o creme de leite Uma caixinha de creme de leite Viu galerinha? Vai arrumar Mexe bastante Parece slime Tudo de bela slime Galerinha A gente vai ficar aqui mexendo Quando estiver praticamente pronto Eu volto com vocês Pronto, galerinha Agora Um suquinho de meio limão Eu tinha esquecido, galerinha Mas não tem pra ver Mamãe é doida Não tem problema Depois que espremer o suquinho Continua mexendo Viu, Sibela? Agora Com a ajuda de um adulto Não coloca Viu, galerinha? É Se quiser Coloca o creme de leite E vai espalhar nele todinho Eu vou fazer Pronto, galerinha Agora eu forrei todinho ele Com chocolate Vou deixar ele embortado Um pouquinho Pra tirar o excesso E depois a gente coloca No congelador Depois a gente coloca Só o danone dentro Pronto, galerinha Aqui Eu não encontrei O palito picolé E esses canadinhos Aqui eu coloquei Vamos ver se vai prestar Sobrou esses dois copinhos Sobrou um pouquinho Eu fiz esses dois copinhos Sem o chocolate mesmo Eu vou colocar na geladeira E quando estiver pronto Bela vem Porque Bela deu Tá fazendo a tarefinha dela Eu não quis atrapalhar Então quando estiver pronto Aí Bela vem mostrar Cheguei na escola E a gente vai tirar Que já está Amanhã Já está picolé Vamos ver se Galerinha Era para eu ter colocado Chocolate também Aqui em cima Mas eu esqueci E está bem cremoso Eu não sei se vai funcionar Mas vamos testar Lembrando que quando for Quando for fazer Tem que Vai fazer do picolé Não é? Eu estou segurando Galerinha Foi a primeira vez Quando for fazer Coloca o chocolate Embaixo também E aí Bela Bela já tirou o palito De um picolé Virou um sorvete Muito mais fácil É assim Se tu tira E aí Bela Está aprovado Galerinha Lembra que tem que colocar Chocolate em cima também Viu? A mamãe não colocou E ficou feito um sorvete Não foi para lá Quer colocar no pratinho? Coloca no pratinho Olha 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 o que o menino fez Galerinha Mas experimenta Mas experimenta Bela Olha para aí Olha Olha a produção Tá bom? É gostoso E tu mãe? Qual a nota? 10 Galerinha Então esse foi o vídeo A gente tentando fazer Um picolé De De iogurte Eita A boca da menina Meu Deus do céu Ficou bom mesmo Picolé de iogurte Sorvete Não é picolé Mas não Virou um sorvete É Virou um sorvete De iogurte Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo E Deixa o like Bela Deixa o like Bela Like 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 Tchau galerinha Até o próximo vídeo Bela com o dela E no de olho Do irmão Mas tá bom produção? É gostoso De verdade Ficou gostoso? Gasta pra galerinha? Tchau galerinha Até o próximo vídeo Tchau